Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Notícias Diversas do Maricó do BB22 Brothers do VIP fazem brincadeiro para comemorar o aniversário de Vinicius Vinicius ganhou mais uma comemoração pelo seu aniversário no BB22 Os brothers do VIP prepararam um brincadeiro e cantam parabéns pra você Pra Vinicius, o brother que não pode comer o doce por ser da Xepa Avisa que está disposto a perder estamecas, só para provar o que tute Jade brinca, será que a produção não dá um desconto por ser seu aniversário? Quer arriscar 500 estamecas? Pergunta ouvido Thiago Abravanel Vinicius diz que não, e outros membros da Xepa falam sobre a vontade de comer o brigadeiro E outras comidas do VIP, que cheiro bom sabe ver agora, diz Esrovena É pessoal, por isso que cada um tem que aproveitar aí a sua semana que está no VIP Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo